Mas todo mundo me conhece, eu tenho 1,80m quase, sem salto. Eu tenho 1,76m de salto, eu fico mais de 1,80m. Então, a aparência pra mim sempre foi importante, porque eu não sou uma pessoa que consegue entrar discretamente em lugar nenhum. Não adianta. Nem agachada, eu vou nem gatinhando, eu vou conseguir entrar. Oi, gente, tudo bem? O HuffPost Brasil e a Verizon Media estão juntos pra continuar conversando com mulheres transformadoras. Eu sou a Laura Lapadula e hoje eu tô aqui com a Ana Leão. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Laura? Tudo, e você? A Ana, ela é Managing Director da Isobar e ela vai contar agora pra gente um pouquinho do cargo dela, o que ela faz lá nesse cargo que ela assumiu nesse ano. Muito bem. Managing Director é mais um nome que se dá pra posições que são conhecidas no mercado como CEO, presidente. O que uma Managing Director faz é cuidar dos resultados da agência como um todo, né? Então, significa cuidar dos números, cuidar das pessoas que entregam os números, cuidar que a estrutura e os clientes estejam satisfeitos pra entregar esses números. Então, basicamente, a gente cuida... É como se fosse uma grande síndica na agência inteira. A gente garante que tudo dê certo e responsável pra que a gente tenha as pessoas pra entregar o resultado que a gente promete pro grupo que a gente trabalha. Basicamente isso. E é muito trabalho. É bastante trabalho. Bastante trabalho ainda bem. Bom, pra saber um pouquinho mais da trajetória da Ana, a gente vai sortear alguns temas. Opa. Então, vamos começar. Vamos. Tá fechado. Tá na mão. Opa. Mãe solo. Isso. Super começamos bem falando. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Como foi conciliar a sua maternidade? Esse é um tema muito interessante, muito importante, que vai ganhar dimensões e camadas diferentes nos próximos anos, eu acredito. Eu tive meu filho sozinha. Na época, isso se chamava mãe solteira. Meu filho tem 21 anos. Eu tive ele. Eu tinha 29 anos. E na época, era estranho e era natural que a gente falasse que você é uma mãe solteira, porque isso estava relacionado com a nossa cultura de que uma mulher só pode ser mãe se ela é casada, porque ela só pode transar quando ela é casada. culturalmente e catolicamente falando. E a gente vê, imagina, meu filho tem 21 hoje. Essa mudança de mãe solo, de ser chamada de mãe solo, começou nos últimos 2, 3 anos, no máximo. Essa rebeldia, dizendo, não, porque tem mãe solteira, mãe casada, tem mãe ou não mãe. Mãe ou não mãe. E eu acho que isso tem mudado. Quando eu tive meu filho, eu tinha 29 anos, eu estava no momento intermediário da minha carreira. Eu estava em Belo Horizonte. Eu queria me mudar para São Paulo. E quando eu fiquei grávida e resolvi ter meu filho sozinha, isso impacta na sua vida, né? Eu estava em Belo Horizonte com a minha família e grávida sozinha para uma outra cidade. Não era uma coisa viável naquele momento. Então, tem uma interrupção de carreira aí por essa decisão pessoal. Depois, com o passar do tempo, eu acho que você começa a aprender muito sobre o sistema de apoio, né? Que você tem que aprender. A sua rede de apoio. Que passa por família, por amigos, por trabalho. E eu acho que, de modo geral, falando da minha experiência, eu tive sorte de ter um sistema de apoio incrível que me permitiu criar o meu filho de uma maneira bacana, aguentar o tranco, porque é um tranco, de você resolver tudo, né? E ser responsável por tudo na criação de uma criança e ainda trabalhar e pensar na sua carreira. Mas eu acho que, fundamentalmente, para mim, o ponto principal é você se entender como indivíduo, como mulher e como mãe. O resto dá tudo certo, né? Não importa se é solteira, se é solo. Mas eu acho que tem um recorte importante que a gente precisa falar. Eu acho que o nosso ponto de vista, o meu ponto de vista vai ser sempre o ponto de vista da privilegiada, né? Ter sido mãe solo, numa cultura ainda de mãe solteira, mas com um sistema de apoio incrível, com... tendo podido ter uma educação bacana, tendo podido ter um trabalho bacana e depois continuar a minha carreira, é um super privilégio, né? Porque a realidade das mães solo não é essa. Então, voltando lá atrás, que eu estava dizendo, da importância desse tema hoje, é a importância da gente cobrar a responsabilidade, sim, dos pais, né? Eu acho que nos últimos dias dos pais a gente tem assistido a essa discussão com mais força, trazendo a responsabilidade da quantidade gigante de mães que não têm os pais dando apoio, seja financeiro, seja psicológico, e de como a gente tem que chamar os meninos e os homens para essa responsabilidade de verdade, né? Porque isso interfere de uma maneira muito importante e dramática na carreira e na vida, né? Não só na carreira, mas na vida de todo mundo. Hoje, ser mãe solo não é uma recomendação natural. Eu acho que hoje em dia também você tem mulheres que estão adotando e querendo ser mães sem a presença do pai, seja por ciência, seja por adoção, seja por qualquer meio que elas querem. Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que focar na parte mãe, né? O solo, você entende o quanto você está pronta para encarar isso e abraçar esse desafio, né? Então, eu acho que não tem um lado heróico, tem um impacto gigante na sua vida, um impacto gigante na sua carreira, e tem a gente privilegiada que é capaz de assumir esse impacto, mas tem uma questão que a gente tem que sempre ficar de olho, que são nas mães solo, não só do mercado, mas da nossa sociedade, que passam muito perrengue, passam uma vida muito difícil e perdem grandes oportunidades e não conseguem ter um desenvolvimento na vida por conta dessa solidão sendo mãe. Mas eu acho que o grande avanço que a gente tem em social é tirar essa história de mãe solteira, né? Não existe mãe solteira e mãe casada, existe mãe. E quando você assume isso, eu acho que é mais forte que qualquer coisa na sua vida. Que legal, esse tema é muito importante, muito recorrente. A gente vê quantas mulheres não conseguem levar a carreira adiante porque teve um filho. É, e tem, tem mesmo um pouco. Eu acho que o posicionamento das meninas e das mulheres hoje no mercado, no mercado não, na sociedade, tem permitido criar um ambiente para as pessoas tomarem essa decisão de ser mãe solo ou conviverem com o fato de, por qualquer acaso, terem virado mãe solo sem estar preparadas para isso, se conseguirem ter uma vida boa, né? Porque quando a gente faz um recorte, falando de ambiente profissional de carreira, é um recorte muito específico, né? Porque tem mulheres que não vão ter uma carreira profissional como eu tenho, por exemplo. Isso tem várias carreiras no mercado. Então, é como coordenar essas duas coisas. Mas, fundamentalmente, quando tem filho, quem tem filho sabe, quem não tem filho sabe também, que é um motivador, né? Não pode ser uma âncora que te prende, ao contrário, te torna mais responsável, te dá uma garra que é diferente, te dá uma coragem que é diferente, né? Eu acho que o fator que vem quando você vira mãe solo e você toma essa decisão é Ah, é? Então, agora você tem que ter a coragem. Você teve a coragem de seguir sozinha? Então, tenha a coragem de tomar as atitudes que você tem que tomar em nome desse ser humano que você resolveu pôr na vida. E coragem não significa que você tem que ser corajosa o tempo todo, não. Não existe isso. É só você transformar cada medo, cada desafio numa energia a mais, num fator a mais, para você seguir em frente. Eu acho que é basicamente isso. Legal. Vamos para o próximo? Vamos. Deixa eu balançar um pouquinho. Opa. Liderança feminina. Boa ela aí. Como foi crescer profissionalmente sendo mulher e como você acha que pode ajudar outras mulheres a se colocarem também? Eu acho bacana você ter, igual foi o mãe solo e ter o liderança e o feminino, né? Porque eu acho que é bacana a gente dividir. Eu acho que são duas camadas que vão se... São duas camadas da mesma história, né? Primeiro, liderança, né? Um tempo atrás eu li um negócio muito interessante, uns 15 anos atrás, que era assim. Hoje, a nossa sociedade tem preparado todo mundo para ser líder, né? Mas quem vai seguir, né? Todo mundo tem que ser líder, tem que ser líder o tempo todo. É claro que o espírito de liderança é uma característica importante para o ser humano, né? Em qualquer ponto de vista, né? Você liderar a sua vida, liderar um filho, liderar um time, liderar um time de futebol, liderar o esporte que você faz, né? Quando... Se você faz algum esporte quando você é mais novo. Tudo isso traz em você alguma camada, alguma característica de liderança. Mas a gente vai aprendendo com o tempo que liderança... Eu já vou fazer o recorte do Feminina. Liderança é um negócio que você não... Você não compra das pessoas, né? Liderança é uma coisa que você tem que ir conquistando, né? Tipo uma... Eu acho que está relacionado com intimidade, né? Você não chega e fala, oi, tudo bem? Eu sou líder, né? Oi, tudo bem? Eu sou sua amiga íntima. Não é assim, né? Então, acho que liderança é uma coisa que você... É um músculo que você exercita ao longo da sua vida. E vai aprendendo que, para liderar, né? Os conceitos de liderança estão muito associados... Eu já vou entrar na camada feminina... Ao universo da competição masculina, né? A liderança de um campeonato, a liderança de um time... Que são conceitos bacanas, importantes, que a gente traz para a vida como um todo, né? Que está por trás da liderança, está o saber competir. E aí tem o saber competir e o saber liderar. Então, acho que a gente trouxe muito repertório de liderança... A liderança é do universo muito masculino, competitivo. E, de novo, tá? É claro que tem vários recortes. Tudo que eu falar vai ter várias coisas que vão evoluindo. Porque é claro que tem as mulheres no esporte, né? Tem tudo. Sempre vai ter camadas. A gente vai fazer um recorte de novo. Então, quando você está falando de... Como eu estava falando, você trouxe isso... A gente trouxe muito repertório masculino para o universo do que é liderar. E eu acho que quando começaram mulheres a chegar em posições de liderança nos diversos mercados... Mas falando do nosso recorte do mercado publicitário, que foi mais difícil, né? A gente trouxe essas características junto, né? Então, ser uma líder feminina significava, muitas vezes, trazer para o seu comportamento características extremamente masculinas, né? Que a gente colocava para performar. Hoje, as discussões avançam tão rápido que a gente começa a discutir o que é característica feminina e o que é masculina, né? Até isso, a gente lá vai perdendo. Mas a coisa do ser mais forte, de ser incisiva, né? De ter uma personalidade mais agressiva. Isso são coisas que estavam ligadas a um repertório masculino que, quando a gente assumiu ele, a gente ganhou um pouco dessa camada meio truculenta. E eu acho que esse mundo de hoje está nos permitindo reveios, né? E aceitar que eu não tenho que me travestir de características masculinas. Eu posso ser uma mulher agressiva? Ok. Eu não sou uma mulher agressiva comercialmente, porque é uma característica masculina. Existem mulheres agressivas profissionalmente. E agressiva não no sentido negativo, porque não é sempre negativo. Existem mulheres fortes. Assim, usando exemplos mais triviais, é como a gente ouve... Ah, um homem que grita, é um homem forte que tem que fazer. Uma mulher que grita, ah, estérica, ah, tá de TPM, ah, né? Ah, uma mulher que é mais brava, que é incisiva, que tem uma agressividade comercial. Um homem que faz isso, bacana, ele é muito legal. A mulher que faz isso, já tem, já assim, ah, não, olha lá. Ih, aí vem coisa que eu não vou falar aqui, né? Que todo mundo fala de mulheres que são assim, ah lá, não tem relacionamento. É outra coisa que fala, mas tudo bem. Não tem um relacionamento bacana, ah, tá sozinha. E, né, então a gente cresceu ouvindo isso e a gente ficou ali meio que se protegendo. Chega. Não precisamos nos proteger de nada. Eu não tenho que nos justificar, né? Eu sou uma liderança feminina. Eu me considero líder quando eu vejo as pessoas me seguindo. Então eu acho que fazer as pessoas te seguindo é conquistar a confiança delas. É mostrar que você sabe o que você tá fazendo. É mostrar o resultado do que tá fazendo. É dar pras pessoas o sentido do coletivo. As coisas só vão dar certo. Eu falo isso muito pra minha equipe no Isobar. Só vai dar certo, o resultado só vai ser bom se chegar todo mundo junto no final. Se a gente perder soldado no meio do caminho, não vai ser sucesso. O sucesso é estar todo mundo junto. Então eu acho que liderar é isso. É fazer as pessoas seguirem o que você tá dizendo ou o que você tá mostrando. Entenderem e fazerem parte disso. Contarem com você quando elas precisam de apoio, quando elas precisam de orientação, quando elas precisam de um esporro, se é necessário isso, né? Quando elas precisam de uma direção. Eu acho que a gente que liderar tem muito a ver com educação também, né? Você não educa mais fazendo pela pessoa, mostrando como é que tem que fazer. Você educa estando junto, né? Então eu acho que liderar é muito mais hoje estar junto, não é uma posição acima. É uma posição às vezes à frente, às vezes no meio, às vezes atrás. E o recorte feminino que eu vejo aí, de fato, é o desafio que a gente tem de trazer esse... De transitar sem se justificar o tempo todo. Esquecendo um pouco pra trás a diferença de liderança feminina e liderança masculina. Tudo bem, a gente teve comportamentos ditos masculinos, ou que a gente trouxe de um universo mais masculino pra poder performar. Não precisamos mais fazer isso, né? Tá tudo bem eu ter comportamentos que eram ditos masculinos ontem. Tá tudo bem, né? Desde que você consiga viver tranquilamente com isso. Você não tem que se provar todo o tempo. Então eu acho que a camada feminina tá um pouco aí. E também fazer as pessoas valorizarem o seu trabalho, valorizarem a sua liderança com isso, né? Então eu falo que as pessoas têm... Quem tem bright side, muito bright, tem um dark side muito dark. E você não pode ter uma coisa ou outra, você tem teu pacote fechado. Então se você quer uma liderança forte, na hora que essa liderança forte ficar brava, ela vai ser muito brava. Mas na hora que ela for muito incrível, vai ser muito incrível. Então eu acho que esse é um pacote completo. E só terminando o lado feminino, eu acho que a gente trouxe essas coisas pra mesa. E acho que cada vez mais o mercado e os clientes e as equipes e as próprias empresas estão valorizando isso e começando a estar abertas pra entender e aceitar essas características, né? Eu acho que as pessoas têm que se conhecer o tempo todo. Todo mundo é diferente e tá tudo certo. Você acha que tem uma dose de sensibilidade de uma coisa que era dita feminina? Que a mulher conseguiu trazer isso pro mercado hoje? Eu acho que, assim, eu sinto isso comigo e com as minhas amigas, né? Que estão hoje em posições de liderança feminina também. Eu acho que a gente consegue trazer pra mesa uma certa verdade, uma certa leveza, sabe? Eu acho que a sensibilidade que você tá falando é um pouco isso, Laura. Eu acho que tem um teatro corporativo, né? Uma pantomima corporativa que a gente tá conseguindo desmontar um pouco, né? Uma coisa da maneira como a gente entra nas reuniões. Ah, não, olha, eu tenho que buscar meu filho mesmo, né? Lide com isso, né? Porque eu quero que todo mundo tenha um espaço pra buscar seu filho, né? Você não precisa ligar. Vou ligar pro meu marido pra ele buscar o filho na escola. Que era uma coisa. Mulher para pra fazer isso e o homem não para pra fazer isso. Tem a hora de ficar grávida, né? Que é uma coisa super importante, né? A gente tem que proteger o nosso ecossistema. As mulheres ficam grávidas, elas querem ter filhos. As mulheres que querem ter filhos têm que ser muito respeitadas e elas não podem perder oportunidades porque elas vão ficar seis meses ou até um ano se elas quiserem fora porque elas tiveram filho. Funciona em vários países do mundo. Vai funcionar aqui também e vai ficar tudo certo, né? O mercado não vai parar, a empresa não vai falir. E a gente tem que criar esse sistema na liderança. Porque é claro que quando você tá grávida, ou claro, quando você tá passando por três mudanças de hormônio ao longo do seu mês, você vai ter alterações que são visíveis. Mas dá pra lidar com isso, não dá? Dá pra ter o melhor disso sempre. Porque isso é a vida, a vida é assim, a fisiologia feminina. Então, acho que a gente trouxe essa leveza, a gente trouxe mais cor, né? Cor. Trouxe mais alegria, trouxe mais vivacidade, trouxe mais maternidade, trouxe mais verdade, sabe? Hoje eu acho que a gente senta em mesas de reuniões que tem mulheres, eu me sinto mais livre e sinto que essa liberdade e essa ausência de compromisso, de trazer coisas pra mesa que mostram que você também tá competindo, quando a gente arrefece isso, traz uma leveza nas relações comerciais, que eu acho muito bacana. E eu acho que isso é mérito da mulherada que tá chegando, que tá falando, não, eu quero falar de olha que esmalte lindo seu quando começa a reunião e tá tudo certo. Eu quero falar, olha, tive um problema, eu quero discutir uma questão do meu filho, da minha família, numa mesa antes da reunião e tá tudo certo. Eu acho que tá tornando os homens mais bacanas. Eu acho que as mesas ficam mais legais, ficam mais bacanas, porque eles também relaxam, porque eles são incríveis. E a gente pode ser homem e mulher trabalhando juntos, liderando e liderados. Eu acho que é uma grande mudança. Que legal. Vamos pro próximo. Ponte Aérea. Ponte Aérea. Ai, que legal, gente. Bom, a Ana mora no Rio de Janeiro e trabalha em São Paulo. Conta um pouquinho dessa vida. Eu falo, todo mundo fala assim, nossa, que vida é essa? Eu falo, gente, é uma vida muito legal. Deixa que você se prepare pra ela. Eu moro, eu sou de Belo Horizonte, né? Meu sotaque não é. E moro no Rio há 17 anos agora. Eu me mudei pra lá há 17 anos. E tem quatro anos. E o Rio passou por uma série de... O Rio é muito cíclico, né? E passou por uma série de problemas. E a gente começou a ter um mercado muito mais restrito lá pra nossa área de comunicação. Então, quando eu recebi a oferta do Grupo Dan pra vir pra São Paulo, eu falei, ok. Eu vim pra fazer um projeto inicial pra Chevrolet, no grupo. E falei, não, vou ficar um tempo, mas beleza, né? Vão ficar indo e voltando. No início, você fala, beleza, eu vou pagar esse preço, né? Não é o preço financeiro, é o preço do que isso custa na sua vida. E vou ficar aí nove meses montando essa operação. Isso já tem quatro pontos. Você se acostuma. Eu acho que é uma questão de... De novo, tudo, eu tenho aprendido muito ao longo da vida, que tudo são os sistemas e as pessoas que você deixa próximas de você e as opções que você faz dessas pessoas, né? Porque, veja bem, você pode imaginar que quando você fala pra um CEO de um grupo que você vai fazer o trabalho que ele tá te oferecendo, mas que você não vai se mudar, que você vai ficar na ponte aérea. O que significa que eu chego, normalmente, segunda na hora do almoço e vou embora sexta-feira umas cinco horas. Nem todo mundo aceitaria, né? Então, quando a gente começou a fazer desse jeito, eu falei, vamos testar. Hoje, ninguém lembra que eu não tô mais em São Paulo, segunda ou sexta, né? Você vai se adaptando, mas precisa do sistema de apoio. Precisa estar com, por exemplo, o meu primeiro cliente que entendeu isso e super respeitou a ponto de, assim, quase ninguém faz reunião segunda-feira de manhã. E também, quase ninguém faz reunião depois das cinco da tarde. Então, por que eu vou encrencar com isso, né? Eles nunca encrencaram com isso. Foi assim, desde o início. No início, eu passei três anos e meio atendendo só a Chevrolet. E tudo certo. Ao contrário, sempre respeitaram isso. Eu falava, não, vamos marcar reunião porque a Ana tem que ir embora e tá tudo certo. Então, acho que tem uma mudança. Na agência, a mesma coisa. Com as pessoas que trabalham pra mim, a mesma coisa. Em casa, a mesma coisa. Todo mundo entendendo que aquilo ali é um ecossistema que você tá organizando pra entregar o que você prometeu. Eu acho que, de novo, fundamentalmente, você tem que fazer acordos muito claros. Não promessas, mas compromissos de resultado muito claros. E acordos e alianças com as pessoas que estão em volta de você, pra que isso não seja um custo na sua vida, né? Que não seja um problema o tempo todo que você tenha que negociar. Eu consegui fazer isso, né? E continuo hoje com a Isobar, né? Tô com a Isobar, tô com uma imedida Isobar desde março. Continua assim. Que foi outro momento um pouco tenso. Que eu falei, bom, tudo bem, né? Os chefes entenderam e concordaram. Mas agora eu tô assumindo uma nova equipe, novos clientes. E todos super respeitam isso. Não faz a menor diferença pra eles. É claro que você tem que organizar a sua vida em torno disso, né? Meu marido mora no Rio. Meu filho mora no Rio. A minha casa é lá. Aqui eu falo que eu tenho um posto avançado. A agência muda, eu tenho que mudar pra perto da agência. Você organiza a sua vida. Mas você pode fazer disso uma coisa muito bacana. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito cheia de energia. Eu preciso de movimento. A energia do movimento é natural minha, né? Talvez uma pessoa mais quieta, mais reservada. Ou que não tem essa energia de mudança, de movimento. Talvez isso tenha um custo. Não tem certo e errado, na minha opinião, sobre viver na ponte aérea. Tenha uma escolha de vida e como se adapta a isso. E como é que você faz isso ser uma fonte de alegria. Você pode imaginar, eu sou casada há cinco anos. Tem quatro anos que eu tô nessa. É ótimo pro casamento. É ótima relação com o filho, né? Porque você vê menos. Meu filho já é adulto. Você chega a estar com saudade. Chego, até fico com saudade dele. E ele de mim. Então cria, na verdade, laços muito fortes onde tem que criar. E confianças muito boas onde tem que confiar. Uma experiência muito interessante. Pra quem tem a vibe, eu super recomendo. Legal. E aí você aproveita o tempinho no avião pra tirar o tempo pra você. Ah, é. A gente tava falando sobre isso. É o único momento que eu falei que eu tô odiando essa história de Wi-Fi no avião, né? Por que Wi-Fi no avião? São 45 minutos, uma hora de paz que a gente tem assim. Não, agora deixa eu ler um livro, né? Hora de ler o livro, né? Deixa eu fazer alguma coisa que não tá relacionada a isso. Ou ter um tempo pra colocar e-mail um dia pra depois sair. Eu adoro Wi-Fi no avião. Acho um serviço super importante. Mas eu prefiro não ter Wi-Fi no avião pra ficar tendo um livrinho. É. Off. Moda no avião. Pode. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos ver. Ó. Aparências. Aparências, nada mais. Aparências. Bom, conta um pouquinho pra gente, a Ana, assumir os brancos tem um ano e meio. Ih, menina, é. É. Aparência, né? Pra gente. E como isso, você acha que reverbera no mercado, assim? Como você se assumir quem você é, o que você tem vontade, né? A gente acha que aparência, né? A gente foi também criada culturalmente pra dizer que aparência é uma coisa que é uma parte fútil da sua vida, né? Ou não assumir muito isso. Eu acho que, assim, aparência é uma coisa extremamente importante que é uma forma de comunicação, né? A maneira como você se apresenta, a maneira como você escolhe sua roupa, a maneira como você faz sua maquiagem, são todas as maneiras que você se apresenta pro mundo, né? É uma maneira de se expressar, né? Eu sempre acho que o corpo da gente já é... Ele já fala caladinho, né? Você parada numa foto já conta muito de você. Então, como eu tô sentada, ninguém tá vendo, mas todo mundo me conhece, eu tenho 1,80m quase, sem salto, né? Eu tenho 1,76m de salto, eu fico mais de 1,80m. Então, a aparência pra mim sempre foi importante porque eu não sou uma pessoa que consegue entrar discretamente em lugar nenhum. Não adianta. Nem agachada, eu vou nem gatinhando, eu vou conseguir entrar. E você começa quando você... Eu já tinha essa altura quando eu tinha 14 anos. Então, quando você é adolescente, você fica ali naquela peleja tentando se entender o que é que você vai fazer. Todo mundo é menor que você. Todo mundo é menor que você. Você é a última da fila, né? Aquelas dramas da mulher alta. Mas, em determinado momento, você começa a olhar pra você e falar, tá bom, já que eu sou assim, né? Como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou lidar? Eu vou ficar tentando me esconder no meu 1,80m ou eu vou tentar fazer disso o meu cartão de visita, né? Ou mostrar quem eu sou. E é bacana que como eu sou uma pessoa que muda muito, e aí eu já falo do cabelo branco, pra mim eu tenho pontos de desapego absolutos, né? Então, o cabelo é um deles, né? Maquiagem é uma coisa que eu amo, e não precisa falar que eu tô com uma sombra rosa, eu sei. Mas é uma coisa que eu curto, porque é uma maneira de expressar. Tatuagem, né? Tatuagem é uma maneira de expressar, ainda mais no nosso mercado. O cabelo branco foi um negócio que eu acho bacana, que a gente comentou, que é uma... De novo, tem a ver de aparência feminina, né? Falei de aparência, agora vamos falar do recorte feminino. Existe, é claro, sempre existiu. Eu sou pessoa, eu era loura, né? Quando eu tinha cabelos que não eram brancos. Então, pra mim foi fácil fazer, foi mais tranquilo fazer essa transição. Mas ainda assim, como loura e como uma pessoa muito branca, você tem medo do julgamento, né? Você fica, ah, mas vai ficar feio, o que as pessoas vão achar? As pessoas vão achar que eu tô velha, meu marido vai me achar velha, né? Porque eu tô com o cabelo branco. E aí, de novo, o sistema de apoio, as pessoas que trabalham a minha aparência, tinturista, cabeleireira, começaram a falar, por que você não tenta? Você já teve cabelo de tinta, você já fez coisas muito piores no seu cabelo, né? Deixa ele ficar assim e ver qual é. E aí, também teve, começou, eu comecei a ler, né? A gente vai vendo que isso é um movimento que várias mulheres no mundo estão fazendo. Aqui no Brasil começou também a fazer, deixar o cabelo branco. E foi um ano de transição. E é interessante que não é a transição do cabelo, é a transição da sua cabeça junto, né? É uma transição de entender. As pessoas vão me julgar diferente por causa disso? Aí alguém fala, ah, não, mas você tem um estilo. Qual é o seu estilo? Cada um tem seu estilo, né? Talvez um cabelo branco combine com um estilo normal, um estilo, o que é normal, né? Eu acho que eu sou normal, né? Você é normal, o normal é seu. Então, eu acho que tem uma pressão de aparência que, de novo, nesse mundo incrível que a gente está vivendo, esse mundo é muito precioso, assim, para a mulher. A gente tem que ser dona da transição, acompanhar a transição, principalmente para as mais jovens que estão ensinando mais a gente do que a gente está ensinando para elas, né? Então, eu acho que a questão do cabelo foi mais uma liberdade, assim. Eu quero, eu estou me sentindo bem, assim, eu me sinto bonita, assim. E eu tenho que me sentir bem primeiro. E quando você se sente bem, você pode estar com o cabelo mais horroroso do mundo, que todo mundo vai achar que você está bonita, que você está legal. E que essa maneira como você se expressa através da sua aparência está atraindo a atenção das pessoas, está atraindo o gostar das pessoas, está atraindo a confiança das pessoas. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Então, eu sou uma pessoa que cuido, sim, da minha aparência. Eu gosto da saúde, da aparência, por conta disso. Por muito tempo, o homem grisalho foi considerado charmoso e a mulher... Sleixada, né? Sleixada. Exatamente, exatamente. Então, assumir isso também no mercado de trabalho é um posicionamento forte, assim. É interessante, é interessante porque combina isso um pouco com a idade, né? Eu tenho 50 anos, então você fica tentando esconder a sua idade atrás de, às vezes, para esconder o cabelo branco. E, assim, hoje eu acho que ter 50 anos na posição que eu estou no mercado é uma grande vantagem, né? É um grande presente. Eu procuro usar isso porque eu acho que o cabelo branco... Eu posso fazer aquela brincadeira, deixo os cabelos brancos, né? Igual os homens sempre faziam de um lado positivo, né? Esses cabelos brancos contam a minha história, né? Esses cabelos brancos dizem há quanto tempo eu estou fazendo o que eu faço com alegria, com tesão, com vontade de fazer mais. E eu acho que é essa inspiração que a gente pode trazer para as pessoas mais jovens que trabalham para a gente, né? Você pode ser extremamente jovial porque você é jovem por dentro, né? Então, assim, não é jovem no sentido do que é padrão jovem, mas essa jovialidade, a energia da juventude, ela é por dentro. E acho que quando as pessoas que trabalham comigo vêm, que eu tenho 50 anos, né? Mas que eu cuido da minha aparência, eu tenho um estilo que demonstra, que expressa a minha jovialidade, eu acho que aproxima as pessoas isso, né? Não tem essa coisa, ah, velho, novo, tia, não tia, e eu fiquei em paz com isso também. Tudo bem chamar de tia, tudo bem chamar de vó, tudo bem chamar quem quiser. Tá tudo certo. Bom, a gente vai ter que ir para o último agora, o tempo está acabando. Vamos. Vamos sortear o nosso último tema. Vamos ver. Ó, que da pele foi esse. Diversidade. Ah, esse é um tema muito, 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 muito importante e que tem muito aprendizado associado a ele, né, gente? A gente está lá no grupo, a gente está, estabeleceu desde o ano passado um comitê de diversidade. Eu acho que não é uma meta, é uma responsabilidade e um conceito que a gente está aprendendo a entender melhor e fazer isso de uma maneira mais natural, não é natural para a gente pensar em diversidade, né? Hoje eu tenho uma agência que tem 90 pessoas, quando eu entro na agência todos os dias, eu atravesso a agência inteira para chegar onde eu fico sentada e todas as vezes que eu passo eu fico reparando assim, tem menina, tem menino, tem gay, menino, menino, tem negro, tem outra etnia, né? É fácil ver, é um exercício que a gente não estava acostumado a fazer. De novo, é um músculo que a gente não tinha exercitado antes e é um músculo que começa com o olhar exercitar, né? Você passa e olha só a gente, né? Você vê, isso aqui está diverso. E diversidade é super importante porque a gente trabalha num mundo que é comunicar, num universo que é sobre comunicar e falar das marcas dos nossos clientes. Como é que a gente vai fazer isso para todos os consumidores que são diversos se a gente não for diverso também? Mas junto com esse olhar tem muita responsabilidade e muito trabalho porque a gente começou esse comitê no início desse ano a ficar mais ativo e a gente foi e parou, foi e parou diversas vezes porque a gente foi aprendendo coisas importantes como o lugar da fala, né? Como a sensibilidade do outro, como o que é importante, o que a gente vê é um recorte, o recorte do privilegiado, o recorte do branco, o recorte da mulher, o recorte do homem, o recorte do gay, o recorte do não gay, o recorte da religião, né? Que a gente também tem que levar em conta, as pessoas hoje têm mais religiões diferentes. Então, assim, é uma responsabilidade das empresas, sabe? Olhar para isso e olhar para isso e ter ações para isso. Com mais organização, com mais método ou intuitivamente. Se a gente não tem o olhar primeiro que reconhece a diferença, né? Porque é só olhar, você vê o diferente. Está diferente isso aqui ou está tudo muito igual? Se está tudo muito igual, tem alguma ação possível para ser feita? Eu vou fazer isso de forma organizada, metodológica, com um princípio, uma meta, uma organização em torno ou eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso? Sabe? Porque eu acho que tem o querer fazer também, né? Você pode ter uma empresa que não tem uma política de diversidade, mas você pode simplesmente querer porque você está gerindo aquela empresa. Quer dizer, a sua ação individual de olhar currículos com outro crivo, né? De parar com essa coisa da gente ficar crivando a universidade o tempo todo, né? Meu filho estuda numa universidade, paga. Eu tenho certeza que ele fez menos esforço para ter o que ele tem do que uma pessoa que entrou numa universidade, paga também, mas dita, de menor qualidade. O que é uma universidade maior ou menor qualidade? Então, isso criva, né? Vamos tirar os crivos, né? Porque quando você criva universidade, você começa a crivar onde a pessoa mora, você começa a crivar condição social, você começa a crivar raça. E na hora que você vê, você está vivendo num mundo branco da zona, não sei, eu moro em São Paulo, mas conheço as zonas de São Paulo, não, né? Mas da zona que não é a periferia da cidade, com pessoas brancas, super educadas. E aí, cadê a diversidade? Porque você fez um crivo no currículo que você achou, ah, não, essa universidade é ruim. Ah, não, essa pessoa mora longe, vai chegar atrasada todo dia. Ah, né? Você quase naturalmente faz essas coisas porque a gente foi condicionado a isso. São botõezinhos que a gente precisa começar a desligar, né? E ligar um outro botãozinho porque a gente está tomando coro dessas pessoas, né? Quando você vai conversar com elas, você percebe que a gente não está entendendo, né? A gente está só fazendo coisas, ah, que legal, que empresa tem meta de diversidade. Não, tem que ter coisa séria, né? No grupo a gente tem, por exemplo, liderança feminina, liderança feminina na criação, entender as áreas que não estão equilibradas e não estão diversas. Porque são duas coisas, é uma matriz de coisas que tem que fazer. E tem que fazer, né? Tem que olhar para isso porque a gente tem que dar a mão, a gente é privilegiado. A gente tem que falar do ponto de vista do privilegiado, ajudando a trazer para a mesa todo mundo e gerar equilíbrio no mercado. Porque ecossistemas precisam de equilíbrio, né? Não precisam de dominância, né? Qualquer dominância que exista em um determinado momento é para gerar um outro equilíbrio. E é isso que a gente tem que buscar. Que legal, gente. A gente vai ter um papo muito gostoso hoje com a Ana Leão aqui no Elas Transformam. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Obrigada, Ana, por ter a presença. Foi um prazer conversar com você. Bacana. Obrigada, gente. Até o próximo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma